O Brasil estima ter uma produção recorde de trigo e milho este ano. Boas notícias numa altura em que o mundo atravessa uma profunda crise alimentar agravada pela guerra na Ucrânia. A Companhia Nacional de Abastecimento Brasileira prevê que a safra de trigo atinja em 2022 os 8,4 milhões de toneladas, um crescimento de 8% em relação ao ano passado. Já a produção de milho, apesar das intempéries que tem assolado o país nos últimos meses, deverá atingir também números recorde e, de acordo com a Associação Nacional de Exportadores de Cereais Brasileira, o Brasil poderá agora voltar à posição de segundo maior exportador mundial deste cereal. Antecipando a corrida ao milho, a China assinou em maio um protocolo com o Brasil que visa assegurar a importação do cereal brasileiro que costumava ter até então como um dos principais destinos à União Europeia. Para já, o Brasil mantém-se neutro em relação ao conflito na Ucrânia, permitindo manter relações com a Rússia, importando assim os fertilizantes necessários para continuar a produção agrária, consolidando a posição de grande produtor agrícola mundial. No entanto, o país atravessa uma crise profunda. Apesar das produções recorde de cereais que se esperam para este ano, a fome no Brasil aumentou consideravelmente nos últimos dois anos. Segundo os dados do 2º Inquérito Nacional sobre a Insegurança Alimentar no contexto da pandemia da Covid-19 no Brasil, mais de 33 milhões de brasileiros não têm o que comer. O povo tem fome, o povo está passando fome. Entendeu? O povo hoje depende de uma quentinha para sobreviver. A gente vive de coletagem, de lixo, às vezes, que a gente recolhe o que der, a gente vende no ferro velho. É uma feira que a gente vai para poder pegar uma xepa, é uma ajuda do mercado com os alimentos que não servem mais. Em março, o presidente Jair Bolsonaro anunciou um programa social de 27 mil milhões de euros, que inclui medidas como o adiantamento do complemento salarial ao 13º mês para os reformados, a autorização da utilização de recursos de um fundo de garantia ao trabalhador para casos de demissão ou situações excepcionais e o acesso a créditos. Bolsonaro apresentou o plano sete meses antes das eleições presidenciais, que ocorrem em outubro, onde vai defrontar o antigo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Luiz Inácio Lula da Silva.